O bicho vindo, muleque! Bom dia pro senhor, bom dia pra senhora, bom dia pra quem for da sua família Esse vídeo é pra você, que entra no Crisol e fica mais perdido que filha da puta em Dia dos Pais Sim, aqui eu vou fazer uma série tentando ajudar o pessoal que não é tão favorecido de habilidade no Crisol até agora Eu não vou transformar ninguém num Rambo, ninguém um Stallone, ninguém um Schwarzenegger, ninguém esse Terminador do Futuro Mas eu vou passar algumas dicas que eu aprendi em quase um ano de jogo Então o que a gente vai falar aqui nessa série de vídeos que eu vou fazer? Quero lançar pelo menos dois por semana, um por semana Eu vou falar sobre tipos de arma, sobre estratégia de mapa, onde você pode ficar, qual que é a melhor posição Tipos de jogo, controle, briga, enfim, eu não sei os nomes em português, perdão Mas enfim, cada estilo de jogo, cada arma, não cada arma, mas as armas que eu acho relevantes Então, o que eu quero falar aqui primeiro Vamos falar sobre as armas, tá? Vai ser o primeiro episódio aqui Então eu expliquei o que vai ser a série, beleza, todo mundo entendeu, então vamos falar das armas Cara, se você ver um review de alguma arma em algum canal Ok, é legal Você pode tomar isso como verdade pra você jogar no Crisol? Não, não pode Ou às vezes pode Confuso, né? Mas vamos lá Uma arma que é boa pra mim, por exemplo, a última palavra Pode não ser boa pra você Ou leve tempo pra você se ajustar a esse tipo de arma, né? Que é um canhão de mão automático Você tem que saber quando você tem que sentar o dedo pra ela atirar muito rápido Ou quando você tem que dosar seu tiro Principalmente quando o inimigo tá longe Então, isso vai com o tempo de jogo e com que arma você tá mais acostumado a jogar Que arma que você prefere Eu só não recomendo, de arma primária, fuzil automático por enquanto, né? Eles foram nerfados tem um tempo, pra quem não sabe Tão tirando muito pouco dano Você vai pegar mais assistência do que kill e sua performance não vai ser tão boa Como um fuzil de pulso, um canhão de mão Bom, enfim Então, não tome como verdade uma pessoa falando que a última palavra é boa Porque ela pode ser boa pra você, mas não pode... É, ela pode ser boa pra pessoa, mas não pra você A espinho é uma ótima arma, um ótimo canhão de mão também Mas você tem que se ajustar ao estilo de jogo Então, o que você tem que procurar? A primeira coisa que você tem que saber no crisol Você tem que jogar com uma arma que você sinta conforto nela Que você saiba usar, que você saiba sair de situação de merda E todas essas coisas vão contar aqui pra você ter um KD bom no crisol Então, vamos lá Eu uso canhão de mão Sempre usei, desde o começo do jogo Então, pra mim, não foi uma dificuldade tão grande Aprender a última palavra Demorou um tempo Principalmente por o bônus dela ser tiro livre, né? Você não precisa mirar Então, isso leva um certo tempo Mas, do mesmo jeito que uma pessoa que sabe jogar com a Hulk Moon Pode ganhar de mim fácil Então, não tem muito o que falar E arma secundária Vai muito do estilo de jogo que você tá acostumado Arma secundária Eu comecei jogando com Shotgun E com o tempo eu aprendi a jogar de sniper aqui um pouco melhor Não sou muito bom de sniper Mas eu tô preferindo sniper do que Shotgun Agradeço aos Horas por me ter feito usar sniper Porque eu só morria pra ele na briga Então, eu tive que aprender a usar essa merda também Igual a última palavra Então, de secundária Eu vou de sniper Em quase todo mapa Tem um ou outro que não dá E isso é uma coisa que eu vou falar bastante aqui na série O tipo de mapa que você pode usar sniper E os que você não pode Claro que se você for um bom sniper Você provavelmente não vai estar assistindo esse vídeo Você já sabe jogar Então, você não precisa de dica Então, aqui eu vou tentar passar Onde é bom e onde não é bom você jogar de sniper A não ser, igual eu falei Se você for um sniper muito bom Qualquer mapa pra você Tanto faz Mas tem mapas assim Quando você tá começando Que é bom você evitar A jogar Shotgun Eu não sei jogar tão bem mais de shotgun Igual eu jogava antes Tento ainda Tem mapa que eu me saio bem de shotgun Mas não são todos Vou mostrar shotguns e snipers Que você pode comprar Na vanguarda Ou em alguma facção Que você não precisa ter um drop Aleatório Igual Essa que eu tô usando A olho do sol Que você dropa Em pacotinhos do Osiris Ou Quando ele traz Então Eu vou dar uma Alternativa E armas boas Que você pode comprar Por Marcas do crisol Ou da vanguarda Sem precisar ter o drop Aleatório Claro que Eu vou trazer também As armas exóticas Que acho que é um ponto Muito importante do crisol É... Não que... É o que eu falei Já falei em outro vídeo Não que a arma faça tanta diferença Mas... Se você se acostuma Igual eu me acostumei a jogar Com a última palavra Você só vai querer jogar com ela Então... Eu vou tentar passar Um pouco de dica de arma Que eu gosto de jogar Pro pessoal Né... A... A última palavra A... A Hawkmoon A espinho Todas essas armas Eu vou trazer aqui pro canal E... Esse mapa Né... Vocês podem ver Eu tô de sniper Outra coisa que eu vou trazer Todos os... O que você pode criar Com a sua classe Com o seu boneco Caçador O que fica melhor No pistoleiro No dançarino Que perk Que fica melhor No titã Defensor Combatente Arcano Bomba nova E... E resplendor Que sete Fica melhor Tanto um sete Com armadura exótica Né... Combinando armaduras exóticas Não sempre a mesma Mudando E... Também Só armadura lendária Pro pessoal Desprovido aí De sorte Ou que começou agora Então... Essa série vai ser bem legal Então eu quero mostrar aqui no canal Todas as possibilidades Que você pode ter De arma De armadura De perk De classe Tudo Então... Vai ser uma série bem longa Tá? Vai demorar um pouco Já que o Destiny Não tem mais muita coisa O que fazer Eu só fico no Crisol Espero que vocês gostem Que ajudem vocês Então... É isso Vai ter gameplay minha aqui E vai ter gameplay do mito Da Sniper aqui os olhos Então é isso Espero que... Essa série ajude Então é isso Eu já expliquei tudo o que vai acontecer Sobre armas A diferença que faz A diferença que não faz Né... Então... É isso aí Um abraço Então...